O Japão é o berço de muitas franquias incríveis como Final Fantasy, Mega Man, Resident Evil e até mesmo o clássico Super Mario que salvou a indústria dos jogos da falência. E você por acaso já imaginou que maluco seria se esses jogos nunca chegassem por aqui no ocidente? E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Pois é, galerinha, existem dezenas de outros títulos que só ficaram no Japão e muita gente não teve a oportunidade de jogar por meios oficiais, né? Como não chegou no ocidente, não teve um lançamento oficial. A única forma de você conseguir é se alguém trouxer de lado do Japão, se fizer algum trambique ali ilegal pra conseguir jogar. Foi pensando nisso então que hoje eu quero trazer pra vocês aqui sete jogos que só existem lá no Japão. Não quer dizer que você não consegue jogar, tá? Você vai ter os meios alternativos, até meios legais também. Que você consegue, você cria uma conta no Japão e joga e tal. Mas são jogos que nunca vieram pra cá de forma oficial e que talvez muita gente também não conheça. Mas antes, não esquece de deixar aquele joinha e inscreva-se no canal aqui pra você sempre receber as melhores curiosidades do mundo dos games. A gente tá quase alcançando 4 milhões de inscritos. E muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo e acompanhando os vídeos sempre. Valeu! Galera, você já conhece o Catopia Rush? Ele é um game envolvente muito fácil de aprender com controles simples, onde você consegue jogar com apenas uma mão. Ele é um action RPG perfeito pra quem gosta de jogatinas rápidas. Só pra vocês terem uma noção, ele tem um catálogo com mais de 40 personagens pra coletar e sempre chega novas atualizações com mais conteúdo. No game, controlamos um poderoso gato que precisa sempre buscar a vitória. E aqui somente ele vai sofrer danos dos inimigos, então é importante se concentrar em se esquivar. Também é possível personalizar seu herói por meios de talentos especiais. E além disso, cada herói tem um movimento especial poderoso pra causar bastante dano. O ponto forte de Catopia Rush é a sua jogabilidade, inspirados em clássicos retrô com uma mistura de novidade. Aqui na descrição, galera, tem o link pra vocês baixarem o game agora no seu celular. Ele é super leve e de graça. Então corre lá agora pra jogar, montar a sua equipe de gatos pra salvar o reino e pôr um fim ao reinado do Lorde das Trevas. Pode parecer loucura, galera, mas no passado já existiu um jogo que foi feito pra simplesmente não fazer o menor sentido. Na verdade, eu não sei nem se dá pra chamar isso aqui de jogo. Eu tô falando pra vocês do game LSD Dream Simulator. Um jogo mega obscuro de Playstation que tentava ser um simulador de sonhos malucos e sem sentido nenhum. Esse jogo bizarro foi criado por um artista que não gostava de videogames e queria usar a Playstation pra criar sua obra de arte moderna. Então ele se baseou em um caderno de sonhos de um dos membros da equipe e tentou criar um jogo maluco e psicodélico o suficiente pra se tornar uma obra de arte. Essa era a intenção dele. O problema é que esse jogo, galera, era exótico até demais e não era muito divertido de se jogar por várias horas, não. Por isso, no lançamento dele lá no Japão, o jogo vendeu uma quantidade michuruca de cópias, até que, pelo amor de Deus, né, que ideia de jirico foi essa. E por causa disso, eles nem tentaram, então, trazer esse jogo aqui pro ocidente, o que tornou esse game raro pra cacete e muito valioso para colecionadores. Que viagem é essa, véi! Quem gosta de animes e games provavelmente já deve conhecer o jogo Jump Force, que colocaram vários personagens de animes famosos pra cair no soco um contra o outro. Pois é, o Jump Force já é um jogo bem variado e possui personagens de 16 animes diferentes, o que já é bastante coisa. Mas e se eu te dissesse que existe um outro jogo de luta com personagens de absurdos 40 animes diferentes? Pois é, galera, esse jogo existe e se chama Jump Ultimate Stars. Esse jogo foi lançado lá em 2006 pro Nintendo DS exclusivamente no Japão. E apesar de não ter gráficos avançados como o Jump Force, até porque, né, não tem nem como comparar, mas em compensação ele tinha uma variedade absurda de mais de 300 personagens jogáveis, que são divididos entre personagens principais e personagens de suporte ali, que você aperta o botãozinho e vai te ajudar e tal, vai jogar uma kunai pra você ali, tá ligado? O triste foi é que, como eu disse, esse game foi lançado exclusivamente lá no Japão, então comprar ele aqui no ocidente é uma tarefa quase impossível, o que normalmente faz a galera apelar pros famigerados emuladores ou pelos meios alternativos ali, né, no Nintendo DS inclusive, todo mundo tinha um Nintendo DS e a maioria que tinha desbloqueava, então tinha acesso, mano. Eu lembro da galera jogando esse Jump Stars, era da hora pra caramba, inclusive. Mas se você quiser comprar ele de forma oficial, meus amigos, ou vai ter que ser alguém que trouxe do Japão ali e tá vendendo aqui no Brasil, e a gente também não sabe o preço, né? E já que a gente tá falando dele, eu lembrei de um outro jogo também que mistura esse universo de animes, que foi lançado pro Play 2. Eu tenho certeza que muita gente aqui do canal jogou, que foi aquele famoso Doom, que mistura ali o universo de Dragon Ball, One Piece e Naruto. Eu não sei se vocês vão lembrar aí, mas o menu do jogo era totalmente em japonês, o jogo inteiro era japonês. Às vezes ainda você se perdia nos menus, não sabia o que tinha que fazer, mas o jogo era sensacional, mano. Esse aí eu tô ligado, que vocês conhecem, porque naquelas barraquinhas de 3x10, meus amigos, tinha pra cacete. Chegou no ocidente, esse sim, tá ligado? Não de forma oficial, mas, né, é anime, mano. Os caras, quando foi pro Japão lá e viu, meu Deus do céu, Naruto, Dragon Ball e One Piece no mesmo game, vamos levar uma cópia desse negócio pro Brasil aqui, copiar e vender pra todo mundo. Se tivesse vindo aqui de forma oficial, eu acho que ia vender pra cacete também, mano. E esse jogo é da hora. Não pode ser. É o Vegeta. Vai tomar no teu... Yokai Watch ficou muito famoso aqui no Brasil, graças ao anime dublado que passava lá no Cartoon Network. Mas muita gente não sabe que essa franquia já é consagrada nos videogames, e conta com vários jogos de sucesso lá no Japão. O último dele foi o Yokai Watch 4, que é um RPG lançado em 2019 pra Nintendo Switch e Playstation 4, que fez muito sucesso nas terras nipônicas por evoluir bastante comparado aos jogos anteriores da série. Eles renovaram as mecânicas de combate, melhorando bastante os gráficos também. Pra quem não conhece Yokai Watch, ele é meio que como se fosse um concorrente direto do Pokémon, que até um tempo atrás tinha uma conversa que tava tendo mais audiência, que tava batendo de frente realmente ali, que o negócio tava bizarro, tava vendendo muito. Chegou a ser um sucesso absurdo no Japão, e tá se mantendo até hoje também. Só que esse último jogo lançado, pessoal, ele foi na contramão dos jogos anteriores da franquia, e restringiu seu lançamento apenas no Japão. O que decepcionou os fãs da franquia de todo mundo. Afinal, traduzir o jogo pra inglês e lançar nas plataformas digitais, não é coisa de outro mundo e também é bem barato, tá? Não é tão cara assim, não. Paga um tradutor ali, faz o esqueminha, lança, é mais fácil do que você dublar um game que já é outra história, é muito mais caro. Pô, mas deixar o negócio limitado no Japão é sacanagem, hein? Ahn, mó vacilão. Quando a gente fala de RPG japonês, é difícil não se lembrar do clássico Dragon Quest, a lendária franquia da Square Enix, que faz um sucesso absurdo no Japão até hoje. Em 2012, eles lançaram por lá o tão aguardado décimo game da franquia, o Dragon Quest X, que era um MMORPG online, baseado no universo da franquia, que tinha tudo pra ser um sucesso absurdo, mas que aparentemente não foi tão bem quanto os executivos esperaram. Acontece, galera, que a franquia Dragon Quest é conhecida por ser sempre fiel às suas raízes, sem mudanças bruscas que alteram muito o game. Por isso que muita gente torceu o nariz pra essa ideia de ter um título principal da franquia como MMORPG online. Assim, a franquia sempre fez muito sucesso, então era um tiro quase certeiro, mas que saiu pela culatra. Então, por causa desse sucesso meio amargo aqui, meio morno na realidade, isso fez com que a Square ficasse com o pé atrás nessa questão de querer lançar esse jogo em outros países. Porque, pensa só, se no Japão, que a galera ama Dragon Quest, pra vocês terem ideia, mano, teve uma treta lá, que se lançasse Dragon Quest no meio de semana, os caras levavam multa, porque a garotada faltava de aula pra ir na lojinha comprar o Dragon Quest e jogar. Pra vocês terem uma noção como é que os caras amam. Por que vocês não estão no colégio? Fizeram o MMO, não deu certo, o jogo não vendeu bem no principal país, então no ocidente, meus amigos, provavelmente não ia dar certo também, não valeria o investimento. O primeiro Fantasy Star Online foi um pioneiro nato, sendo o primeiro MMORPG online da história dos videogames. O Fantasy Star Online 2 foi um jogo que atrasou bastante pra sair pra gente aqui no ocidente. Esse jogo, ele era muito aguardado e foi realmente um acerto da SEGA. O jogo ganhou vários prêmios no seu lançamento lá em 2012. Olha só, mano, 2012, tá em 2021. Pois é, eles conseguiram criar uma base enorme de jogadores no Japão. O problema foi que a empresa ficou atrasando várias vezes pra lançar o game pra fora do país. E a gente só foi ter essa versão oficial dele aqui ano passado, galerinha. O jogo já tem mais aí de 8 anos de lançamento e só agora a gente tá tendo acesso de forma oficial. Isso com certeza afastou muita gente de ter o interesse em começar a jogar, pois hoje em dia o mercado de MMO já é muito concorrido e um jogo tão antigo às vezes não consegue ganhar tanto espaço contra os gigantes da indústria. Mas mesmo assim, o jogo ainda segue firme e forte e até hoje se mantém online com uma pequena e fiel base de jogadores. E você, já jogou aí esse? Esse é pra aproveitar, mano, porque dá pra você jogar ele agora porque lançou um passado, né? Outro anime que também é muito querido da galera é o clássico Shaman King que inclusive vai ganhar um remake agora esse ano. Mas o engraçado é que mesmo sendo uma série muito famosa no mundo todo muita gente nem sabe sequer da existência desse jogo aqui que é o Shaman King Spirit of Shamans outro jogo muito bom que nunca saiu do Japão. Esse carinha aqui, pessoal, é um clássico jogo de luta em 2D que tinha gráficos bem bonitos pra época do Play 1 e a sua história no geral segue fielmente o anime até mais ou menos a metade dos 64 episódios coisa que a gente não vê muito nos jogos de anime que saem por aí hoje em dia. E é realmente uma pena que ele nunca tenha saído do Japão e boa parte das pessoas só conhece os jogos da franquia a partir do Playstation 2 que teve alguns jogos ali que fizeram um certo sucesso como Shaman King Power of Spirit. Você já ouviu falar? Já jogou? Agora um game também que marcou pra caramba uma galerinha do Playstation 1 que só saiu no Japão mas que aqui no Brasil a galera ama pra caramba e também jogou por causa dos Camilozão que trouxeram esse game pra gente de forma pipipitiu mas trouxeram. Eu tô falando aqui do Pepsi Man. Um jogo promocional feito pela Pepsi com a intenção de divulgar o seu mascote doidão que é o Homem Pepsi. Surpreendentemente esse game conseguiu ser até bem divertido pra um jogo promocional apesar de que ele tem alguns probleminhas ali não é o melhor jogo do mundo mas é divertido de se jogar e apesar de passar raiva com a dificuldade alta o jogo ainda era muito engraçado e bem feito se você fosse considerar o baixíssimo orçamento no desenvolvimento. Esse era da hora né porque o personagem gritava Mas e aí? Agora eu quero saber de você lembrou de algum outro jogo aí que é japonês só saiu no Japão mesmo lá nunca chegou por aqui mas você conseguia jogar por meios ilegais alternativos ali? comenta aqui embaixo que eu quero saber também se você gostou desse vídeo não esquece do seu joinha inscreva-se no canal pra você sempre receber os nossos vídeos de curiosidades se você tiver alguma sugestão alguma coisa aí deixa um comentário pra dar uma olhada às vezes a sua sugestão pode virar um vídeo e me segue no Instagram também galerinha agora eu tô postando várias coisas legais lá é arroba fiaspo vai lá, comenta interage nas fotos mano, um fiaspo blogueirinho agora tá ligado? e eu vou deixar pra vocês aqui dois vídeos que você precisa assistir aqui são os jogos de crianças que todo adulto gosta de jogar e aqui embaixo tem os jogos que foram feitos em tempo recorde vai lá assistir fica no canal que você vai gostar das curiosidades um beijo um abraço valeu pela presença e tchau, tchau tchau